Olá, tudo bem com você, gente? Mais uma vez aqui pra gente bater aquele nosso papo gostoso, pra gente poder pensarmos juntos sobre temas, refletir um pouquinho sobre o tema que vocês me sugerem, sobre temas que eu atendo aqui nas terapias de regressão, de terapia de vidas passadas, enfim, em qualquer terapia que eu atendo, cada tema que vem pra mim, eu acho, quando eu acho que é interessante trazer, compartilhar, eu procuro trazer. Porque eu sempre digo, não é a verdade absoluta, mas é uma opinião a ser colocada e aí você fica livre pra apoiar ou não, pra concordar ou não. E o tema de hoje é pisando em ovos. Gente, você sabe aquele termo quando uma pessoa fala, nossa, eu vivo pisando em ovos pra falar com meu marido? Eu vivo pisando em ovos pra falar com uma amiga? Eu vivo pisando em ovos pra falar com meu chefe? Pois é, gente, esse pisar em ovos é bem complicado, né, gente? Por quê? Por que que é complicado? Porque quando a gente tem uma certa intimidade com uma pessoa, a gente não deveria pisar em ovos pra falar com ela. A gente deveria simplesmente falar, se expressar. Lógico que a gente sempre tem que falar com as pessoas, não de qualquer jeito, mas com a palavra certa, com a energia certa, no momento certo. Mas se você fica pisando em ovos pra falar com um companheiro seu, com uma companheira sua numa relação afetiva, por exemplo, num casamento, num namoro, tem alguma coisa errada. Porque as pessoas dizem, acham que a maior intimidade que um casal pode ter é no sexo. Nossa, sexo é tudo de intimidade. E eu já não concordo com isso. Porque sexo você pode ter com qualquer pessoa, você pode sair por aí. Muita gente tem esse sexo casual, que sai e faz, acontece e tá tudo certo, né? Pra algumas pessoas, sem julgamento aqui, mas pra algumas pessoas tem. Mas eu acho que o grau maior de intimidade num casal, por exemplo, é quando você pode falar o que você sente, que você pode se expressar da maneira que você precisa e a outra pessoa acolhe, aceita, apoia, sem criticar, sem julgar, sem recriminar, sem a gente ter que pisar em ovos. Isso seja com uma amiga, né? Porque tem amigas que a gente fala, o que a gente sente, sabe? Tá brava aquele dia, fala, ai, não sei o quê. Ou então ela fala pra você, nossa, eu acho que está super errada de fazer isso. E a outra amiga acolhe, pode até ficar meio brava na hora, mas no dia seguinte, tá tudo bem, justamente por ser amiga, e tá tudo certo. Mas quando você tem aquela pessoa que você fala, é cheia de dedos, aí você fala, ela se magoa por tudo, não pode falar isso, não pode falar aquilo, gente, tem alguma coisa errada. Isso não pode ser uma amizade saudável, como não pode ser principalmente um namoro saudável, um casamento saudável. O casamento saudável é feito de duas pessoas inteiras que podem compartilhar momentos bons e ruins, sem criticar, sem julgar, sem brigar, sem ter que discutir, sem ter que polemizar, simplesmente dizer pro outro, ó, não concordo com o que você disse, mas tá tudo bem. Não, não, eu concordo, eu não concordo. Conversar, dialogar, sem brigar, sem discutir, sem ter que escolher palavras certas o tempo todo. Ai, Ale, mas isso quer dizer que tem que falar como que as coisas? Não. Eu acabei de falar que tudo que a gente fala na vida tem que falar da maneira certa, com a energia certa, do jeito certo. Porque às vezes a gente erra não pelo que a gente fala, mas sim pela maneira como a gente fala. Então dá pra você tomar cuidado com as palavras, sim, no sentido, olha, fulano, eu acho que eu fui um pouco grosseira com você hoje, eu tava meio fora de mim, eu tava meio nervosa, me desculpa, né? Por exemplo, saber pedir desculpas, né? E o outro fala, poxa, tudo bem, vou relevar e acabou e tá tudo certo, certo? Mas quando você tem que, no dia a dia, você ter medo de falar com a pessoa, olha, eu queria pedir pra você ir lá na casa da minha mãe almoçar, por exemplo. Ai, mas você não sabe como falar porque a pessoa vai ficar irritada com aquilo. Gente, tem alguma coisa errada. Porque então isso mostra que vocês não têm nenhum grau de intimidade. Você não tem nenhum grau de cumplicidade, de parceria que o relacionamento a dois exige, tá? Tem que ter cumplicidade, tem que ter parceria e principalmente respeito. Sem respeito não há relacionamento saudável, né? Então, gente, se você está pisando em ovos no seu relacionamento, ai, não sei como eu falo com ele, tudo que eu falo ele já briga. Eu tenho medo de falar com ele porque não sei a reação dele. Opa! Sinal amarelo, sinal... Isso já tá no sinal vermelho quase pra você parar, repensar isso e corrigir isso enquanto há tempo, sabe? Então, na minha opinião, o grau de intimidade maior entre duas pessoas não é na cama e sim numa mesa de bate-papo, numa conversa a dois, onde a gente pode, sabe, mostrar, abrir nosso coração, falar o que a gente sente sem ser recriminada, sem ser julgada, sabe? Sem a gente poder se expressar sem ter que pisar em ovos. A pior coisa de você estar numa relação é você não sabe, você tem que tomar 24 horas de cuidado. A gente não é, a gente perde a nossa essência. Eu conheço pessoas que nem são mais elas, porque elas ficam sempre ali, sabe, com medo de falar pra não dar briga. Gente, é horrível, é horrível. É você viver perigosamente, é como se você estivesse vivendo em cima de um prédio de 30 andares, andando lá, sabe, pronta pra cair desse prédio, sabe? Isso não é saudável, isso não é gostoso, isso não é seguro e nem saudável pra nenhum dos lados. Então, se você está vivendo um momento desse, faça uma terapia, procure se posicionar, procure se fortalecer pra você começar a aprender a dizer o que você sente da maneira certa, com a palavra certa, com a energia certa, no tempo certo, mas dizer o que você sente, sem ter que engolir sapos, porque isso pode até deixar você doente, e sem ter que pisar em ovos 24 horas da sua vida, tá certo? Este é o papo de hoje, este é o conselho de hoje, esta é a dica de hoje pra você viver melhor. Espero que tenha ajudado, um grande abraço pra você, e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!